Fala aí meus considerados, meus jogadores de clérigo ateu, como vocês estão, hein? Eu espero que venha e hoje meus manos a gente tá aqui pra resolver um pepino, tá aqui pra resolver um BO. Mas antes disso deixa eu avisar vocês, segui a dica do povo aí, limpei meu inventário de todo mundo na real. Todo mundo aqui tá com o inventário praticamente vazio, só com coisa que poderia vender e coisa utilitária. E é basicamente isso, mano. Agora a gente tá filé. E olha quem que a gente vai salvar aqui agora, mano. Ele tá com uns barril explosivo aqui e tá com álcool, mano. Então, vamos ter que salvar o maluco, mano. Aproveitei aqui já, invoquei um elemental de água. Só pra auxiliar a gente, vamos lá, mano. Vamos lá. Isso não é uma mentira. Se você pudesse ouvir, eu poderia explicar. Você tem feito bastante suficiente para explicar, Bolotham Kadam. Você tem amigurado os cérebros e mentes desses bons, gentis, gentis com suas mentes. Você tem amigurado os cérebros, suas delusões, suas conspiracias. Mesmo que você escondem behind a mask of histórias, nós temos visto beyond the veil. Nós vemos o que você realmente é. Fear monger. Fear monger. Fear monger. Fear monger. Attention seeker. Fear monger. Agent of chaos. O cara é um seguidor da absoluta. É que você acerta. O vôlei é o vôlei, né? Qual é o crime que ele é acusado? Se ele é culpado é com base com as provas, houve um julgamento, isso não é justiça, é um linchamento. O novo vôlei fala, e fala de evidências, e tribos, e justiça, e em assim fazer, eles demoram a sua própria salvação. Oxe, como assim? Querido cidadão, querido amigo, resta assurado que você terá sua justiça, mas eu tenho medo que o tempo para os julgamentos já passaram. Agora é o tempo para o julgamento! Ih, vagabundo, olha! Não, por favor, não! Tá, então! Olha, que vagabundo! Tacaram o fogo lá, mano, mas como que eu vou salvar o cara? Não é possível eu chegar o destino. Tá, vamos usar o primeiro turno aqui. Pra pegar os malucos aqui, ó. Vamos, então. Oh, e aí, Astariu, mano? Com finesse. Mano, tem aquela flecha de múltiplos alvos Se eu tiver sucesso Melhor flecha do jogo Tem aqui? Tem Atirar É isso Já foi um, já vai vir o outro também Já consigo levar um comigo? Vamos Acho que esse aqui não vai dar não Putz, por dois Vai lá, cara Tome Tome Dá pra empurrar ele daqui? Tome Nossa Um teste de resistência de concentração Tô concentrado em quem? Amigos? Tá bom Eu posso usar um missão mágico Eu já mato esse aqui E posso tentar pegar esse aqui Tome 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 Vamos acabar com isso Tome Esse seria fascinense É até que vai acontecer Para algum Att Hebrew Vou morrer Tome É Tome 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 E... Oots. Toma-me. Acertei, acertei, acertei Dale, 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 dale Bom Criando Friend Criando Criando Que Criando Deio Criando Isso Criando 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 A Dejo Criando Criando Dejado Criando Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Foi todo mundo. Sai embora. O que você quer fazer? Não é um... Vamos. 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 Sai daí, mano! Sai daí! Muitas pessoas querem te matar por isso! Eu vou te contar tudo sobre isso. Mas não aqui. Tão muitos olhos, olhos e armas sobre isso. Me encontre em seu campo. Remem-se com cuidado. Ele tem uma larva Será que os outros tem? Os outros não Eu posso pegar essas coisas também deles aqui pra vender, né? Abre-se Não quero tirar nenhuma atenção Abre-se profundo e mova-se Eu perguntei se os deuses estão me assistindo Isso pode ser worth a percepção Não há chance de eu entrar lá Ah, eu teria que usar a magia de ficar pequenininho Se eu quisesse entrar aqui na função da Vigilha de Aço, é isso Vamos explorar aqui o mapa Ixi, olha a vida aqui do pessoal, mano Tem isso também Ah, mano, mó rolê de fazer aquele bob da armadura Vamos lá, assim, dá ela Eita, olha aí, ó Queen of the Deaths, hear me Please carry Holly to her final rest in the deep wilds, please Sorry, are you here for wave servant Holly's funeral? Carol, ó, ela já começou, é, só dentro Que é isso? É isso que é essa cantoria toda? Só interrompendo o funeral? Hum, tá, isso é a cantoria? Sim Oh, por favor, você está muito bem-vindo Nós temos muito a ser agradecidos para ela Ué, tá bom, vamos conversar de novo. Vamos falar com esse cara aí. Vamos ver o que ele envolve, não tem nada, essas referências tudo parecem, servem para alguma coisa. Quando você saiba tanto quanto eu tenho, você sabe bem que eles fazem bastante. Tem algumas coisinhas para colocar na fonte? Certamente não vai te fazer nada. Desculpa, cara, não há tempo de conversar. Só para fazer uma oferta e depois de sair. Ok. Parece um bom momento de falar. Você joga na fonte? A celebração está na sala principal. Praia, Umberli! Umberli. Tá bom. Vamos lá, então. Jesus, deixe seu mestre. Uma caucada desfumada na fuma. Isso, irmãos, não há mais pedaços. Sejam bem, irmãs. Porque Umberli já se abençoou a sua filha humilde com uma morta pura. Ela é perda para os braços. Sejam bem, irmãs. Sejam bem, filhos. O coração do amor de Deus. A perda para o amor de Deus. Sejam bem, irmãs. O coração do amor de Deus. O coração do amor de Deus. de uma filha da mãe da Mãe de Mãe. Uma oração de pessoas. Boa, mas honesta, sua tributo é bem receita. Respira muito, como ela permite. Que os céus sejam tão amigas como você merece. Rejoice, como a mãe da Mãe de Mãe de uma outra filha para os verdes verdes. Sabem que nós também vamos felizmente seguir quando o nosso tempo chegou. Furiosa e desesperada. Aqui é a nossa filha. Usa isso. Puts, eu posso falar, mano. Será que elas vão ficar boladas com a gente? Mostra, mano. Bom, rapaziada, eu vou voltar o save, mano, mas... Você é louco, mano, eu vou falar, velho. Eu tenho que fazer isso, mano. Se não der nada, eu deixo. Agora, se elas reclamarem, se elas falarem besteira, essas coisas assim, aí eu volto o save. Suave. Suave, irmãs. Suave. Suave em nome do Ambuli. Vamos lá. Suave. Fala. 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 Eu não posso falar, ok. Vamos lá. Acho que eu não tenho nada para fazer aqui então. Como a Mãe apoiar outra filha para os profissionais. Sabem que nós também vamos ser felizmente seguir quando nosso tempo vem. Não tem nada para você aqui, Flotsam. Volta lá, você vai. Você deveria ter uma oferta muito boa na mão, se você é tão doloroso. Eu não posso ir. Tem que estar conversando de que está no lugar certo. Eu moro aqui. Eu pareço uma ameaça. Não isso aqui, eu pareço uma ameaça. Putz, é difícil, hein? Amigos e volagem extra. Boa, boa, boa. É isso, rapaziada, é isso. Você vai ver que está em uma área de abertura. Aparentemente, está se tornando bastante doloroso. Eu vou levar tudo. Eu vou levar tudo, mano. Não deixe eu passar, eu vou levar. Eu vou levar tudo, mano. Eu acredito que isso vai encaixar na minha bolsa. Eu vou levar tudo, mano. Então eu vou levar tudo, mano. Pior que não deve, não tem um jeito de vir pelo outro lado, né? Putz, é só por ali. Ah, aqui por baixo eu não tenho como. Ah, tá bom, vamos falar com as outras. Hum, tá bom, vamos falar com as outras. Oh, humbly, humbly, bring your daughter home. Hum, é, não falam nada. Hum, hum. Tá bom, vamos sair fora então. Eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa, rapaziada. Sinto de verdade, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que o pessoal tá enxergando daqui. Mano, se tiver um jeito de eu saltar direto aqui... Tem caminho interrompido, mano. Eu sinto, mano, que eu tô perdendo alguma coisa ali, velho. Hum. 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 A Wave Mother sees all. Hum. 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 Oh, mano Eu arranquei o saltar Caraca, mano Que susto Achei que eu não ia conseguir saltar nunca mais Até travei aqui Sucesso em constituição Vixe, todo mundo pegou praga O que a praga dá? Vixe, é uma doença Abre-se Vamos lá por peso Esses daqui vão me andar pra Carla Olha o mundo ficou doente aqui Hum, era esse bicho que tava dando Dando uma praga nele Não, não reage nada Nossa, todo dano que... Que? Sempre que receber dano Retorne o triplo deste dano de volta ao agressor Como dano de ácido Putz Putz Caraca, rapaziada Caraca, rapaziada Você é louco Não, não, não! Vá! É o que? Vá! 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 Precisa ficar fator. Vá! 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 Ninguém de volta de casa nunca vai acreditar nisso. Com haste. Vamos entrar aqui, não tem ninguém para ver. Não vou resgatar de vista aberto. Tenha sua distância, Darlene. Estes passos subtítulos. Pronto ou não. Sim. É, vamos levar tudo. O elemento de surpresa. Vamos continuar. Vamos continuar. Se não sobre, então sobre. Que dia. Como um raiz. Quietamente. Ainda vivo. Então é o progresso. Vamos ver o que tem tratado desses caras briga com a gente. Você está se sentindo lurando por meio da banca da caixa mais segura sem permissão. Os guardas estão, compreendentemente, desculpados. Que dia. Que dia. Que dia. Que dia. Maravilhoso. Já estou de saída. Vamos aqui, foi sem querer. Eu prometo. Boa. Você é permitido passar com seus braços intactos, essa vez. Você é permitido passar com seus braços, você vai desistir. Você vai desistir um cachorro. Eu vou conseguir outra pessoa, Dr. Olá! Vamos chegar para a caixa. Pernambuco! Mãe, mante, mante! Você viu isso? Incrível! Sim. Oh! Minha perna! Quais são as chances? É você! Desculpe o problema. Seu sangue é muito mais volátil do que eu tinha antecipado. É um desculpe no sanguíno. O que o mundo nunca viu. O grande matriarcha não terá a escolha de restaurar a casa Oblodra. Depois que eu apresento ela com a minha pesquisa. Mas ouvi-me, rascolando sobre mim quando eu tenho você, o velhão, na minha porta. Se você vier dentro, nós poderíamos discutir algo muito mais emocionante do que a política de droga. Sim! Isso é... Me segue. Fugiu a casa. Qual foi, Mina? Fala em teste de percepção. Isso pode ser valeu a pena. Bem... Líquid, em qualquer outro lugar. Onde está tudo indo? Você foi contraído no acto. Muito por causa do crime perfeito. Largaram o item. Com os seus ganhos mal conseguidos descartados, os acusados... Nunca de novo. Oh... Eu tenho uma longa rua em frente. Eu tenho uma longa rua em frente, não é? Eu tenho uma longa rua em frente. Estas quatro paredes têm visto grandes triunfos alquímicos do que o arco de Erngarth Durand. E agora que você está aqui, a jewel de minha pesquisa é de pronto ser facetada. O que você tem que fazer é beber Fórmula Gruner. Bem, sim. Fórmula Acu através do Fruag foram espetáculos. Mas Gruner... Gruner é diferente. Confira em mim. Hum... Não. Não. As armaduras delas são meio... meio ruinzinhas, né? Hum... Aquele anel só que é... que é bonzinho até. Mas ela tem muita grana. Ela tem muita grana. E grana é o que a gente precisa. Vamos vender esses tudo aqui. Tudo isso aqui que a gente não precisa, vamos vender. Acho que tudo isso aqui eu já li, vou vender também. Anel de ouro. Esse anel aqui também. E é isso. E é isso. O Astar tem uns negócios aqui também. Olha isso aqui. A Carla tá com as armaduras boladas. E acho que é só, né? Hum... Você... Não tem nada. Só uma cenoura pobre. É isso. Hum... O que é essa Fórmula 5? Hum... O que é essa Fórmula 5? Uma poção que faz você explodir? Parece um pouco drástico. ou uma poção que explodir? Uma poção que explode. Ou uma poção que... Uma poção que explode? Então a gente salva o jogo. Porque o save é o poder mais forte que existe. Oh, maravilhoso. Eu nunca estive tão emocionada por qualquer coisa em todos os meus dias. Apenas, estande por lá, longe por lá, e bebê! Estão aqui? Cadê aquela... É isso. Eu vou tomar do lado dela, mano. Não espere um passo. Desculpe, onde você acha que vai? Você vai precisar tomar a poção aqui, por favor. Cadê a poção? Não, não. 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 E você se sente como aquele lugar lá no docks, onde eles deram as poções. O que você tem que dizer? Não, não! Não! Cadê a poção? Cadê a poção? Ah, está aqui, ó. Explosiva! Força-se para mim. A cidade vai ficar. Oh, que desculpa. Você já viu tudo. Não, não. Espere até depois de treinamento. Então, pelo menos, você será pagado por uma noite. Ou seja, você está indo embora. A mulher fugiu, está indo embora. Vou conversar com ela. Vamos ver, filha. Qual a ideia? Oh, meu... Meu céus, você viveu! Isso é incrível! Estou vendo estrelas! Meu amigo, eu não tinha tanta intenção. Você não sabe o que isso significa para mim. Para as minhas pesquisas. Você é o primeiro mundo... Detenitivo exsanguinador. Para dizer assim, desde esse dia, seu sangue vai... BOOM! É incrível! É incrível! Tudo que precisa é uma luz. Isso parece bem poderoso, valeu. Isso vai me matar? Certamente não. Mas... Mas... Isso pode causar dano a quem você faz com que você pegue sem sua permissão expressa. Hum... Isso é irreversível. Que pergunta estranha. Agora, deixe-me oferecer-te um pequeno tratamento. Em intercâmbio para o vial do seu sangue maravilhoso. Eu lhe darei algo que realmente vai levar seus inimigos por um caminho. Eu só lhe pedir uma fia nominal em intercâmbio. Hum... Hum... Combinado. Você realmente é um colaborador bom. Hum... Ué... Ela me dá desconto nas coisas? Ah, não parece que tá dando desconto não. Eu gostei desse... Anel aqui. Explosão sangrenta? Acho que é isso aqui. Eu criei uma superfície de sangue. Hum... Ok. Acho que é isso, né? Vou levar essas poções aqui também. Hum... Invisibilidade? Não. Melhor não. Hum... Um chapéuzinho novo. Hum... Não. Eu gosto do meu chapéu. Meu chapéu que é brabo. Hum... Esse aqui é brabo, hein? Vou levar. Tá bom. Acho que é isso. Vender supérfluos. Não dá. Já era. Até a próxima vez. Olha... Ela me deu uma grana, hein? Brabo, hein? Eu não posso conversar com ela. Eu não posso conversar com ela. Putz, eu não posso chamar a atenção dela de novo. Porque eu tava querendo ir naquele... Iniciar o sapão. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui enquanto eu converso com ela. Ah, meu amigo. Se você tiver mais sangue, eu estaria feliz de me interromper por algo de mais uso para você. O que? Hum... Deixa eu trocar de personagem. Ela tá de frente pro Banguela? Tá. Então desce lá. Vamos lá. Fisco... Oh, ela tem visão daqui? Ah, não tem não. Outras pessoas que tem. Outras pessoas que tem. Mano, vou até salvar isso aqui. Porque... Porque sim, né, mano? Vai que ela briga com a gente que tinha entrado no alçapão dela. Hum... Vamos lá. Entrou de boa. E tá lá na conversa com o Banguela. O problema é que o... É só que o... O Banguela vai ficar lá, né? É só que o... O Banguela vai ficar lá, né? A gente só vai ficar sem o Banguela mesmo. Boa. Um... Is, I'm... Um... T Jaque deokee and... Um... Não se ligue. Não se ligue. Easy mesmo, vamos ver. Easy mesmo. Nossa, essa mulher matou um Beholder, velho. Olha. Ela matou um Beholder, mano. Mano, essa mulher é muito braba, velho. Nossa, rapaziada. Mano, essa mulher matou um Beholder, velho. Nossa, mano, tô muito surpreso. Tô muito surpreso que ela conseguiu fazer isso. O armário não tem nada. Um rápido rumo. Aí, ó. Bravo. Opa, tem uma aranha aqui. É só isso? Os esqueletos só. Opa, tem uma aranha aqui. Vai, mano. Quero pegar esses vinhos aí. Acho que é só, mano. É, acabou. Acabou. Vamos embora aí, rapaziada. Todo mundo se esconde. Todo mundo se esconde. Deixe os árbitros. Um poque muito pensável. É. Aí, ó. Não deu em nada. Suave. Não deu em nada. Vamos embora, rapaziada. Hoje não. Não tem alguma coisa que você vai trocar? Eu vou vender as coisas que eu bombei dela. Cadê? Astario? Bota assim, é mais fácil. O Astario vai vender as coisas que ele roubou. Esse aqui eu vou deixar, mano. Esse eu vou deixar. Eu vou ficar com o chapéu também. É isso. A Carla não pegou nada. A Umbralma também não. E o Banguela também não. É isso. Valeu. É nóis. Muito bem. Junta aí, time. É isso, meu povo. É isso. Muito bom, mano. Muito bom. Ó, aqui de novo a Praça da Cidade. Que a gente causou confusão. Praça não, né? O parque. Poxa, agora tem uma vigília de aço aqui. E eles estão em verde, mano. Por quê? Não vou conversar com eles não, mano. Não vou conversar com eles não. Tá doido. Vamos fazer um teleporte aqui. Que eu vou precisar vir pra cá, ó. Olha o portão de Baldur. Vai que o meu Elemental vai pra lá também no teleporte. Putz, mano. Elemental ficou lá pra trás, véi. Isso lasca nosso rolê. Olha onde ele ficou, rapaziada. Achei que ele vinha junto, mano. Vai, vamos lá. Vamos fazer ele chegar perto de nós de novo. Caramba, mano. Que ódio esse Elemental, véi. Vou clicar aqui pro Elemental. Vim pra cá e vou fazer o pessoal do grupo ir lá. Pro mesmo lugar também. Acho que é mais jogo fazer isso. Vem aí, todo mundo pra cá. Aí, ó. Aí, ó. Identificou. Identificou a gente. Boa. Caraca, mano. O bichinho falou, não, tô querendo... Vou dar um rolê na cidade aí. Vou dar um rolê. Vamos ver se a gente consegue encontrar outra forma de entrar. Por aqui não dá. Olha. Dá pra ver aqui dentro como é que é. Só tem essa? Não importa. Vamos ter que ir lá, rapaziada. Vamos ter que ir lá de toda forma. Isso, mas é... Vai ser vigiado pelo... Pelo maluquinho. A gente pode vir aqui pelo canto também. Ou, se a gente conseguir, por um caminho pelo mar. Vem aqui pelo lado de trás, não dá. Pô, será que dá pra subir? Alto demais. Só um personagem com muita força. Tá, o lugar é bem protegido. Isso... Isso é certeza. Mas... 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 Mas, cara... O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu ver. Se a gente se esconde aqui, quem observa a gente é o pessoal daqui de fora. E, claro, tem a vigia mesmo. A vigia, ela enxerga aqui do lado de fora. Ele... Ele tem visão, quer dizer. Ele tendo visão... Ele tendo visão... Tá, a gente pode... Ele vira pra lá. Vamos ver. Ele vai até onde? Ué? Tem tipo uma parede invisível aqui. Isso aqui eu tô segurando o shift, tá, pessoal? Descobri que dá pra fazer isso. Hum... Ok, ele passou. Vou abrir. Tá, mano? Aí, boa! Não que a gente vá abrir agora, né? Não que a gente vá entrar agora. Não, não que a gente vá entrar agora. Mas eu só vou deixar as portões abertas caso precise. Tem a caixa de correio deles aqui. Cadê ele? Ele tá lá escondido. Vai, vai. Vamos lá para o chão. Tá vindo? Tá vindo. Você não pode deixar a espalha da família. Você vai ter que cuidar dela. Pelo menos essas pessoas aqui não tem... Não tem nada, né, mano? Pelo menos elas não... Não tem visão, não... Tipo, dane-se. Elas estão só pra... Só pra encher mesmo a cidade. De boa. Aí, o guardinha. Virou. Agora é nossa chama. Abre a fechadura. Aí, ó. Boa. A gente pode entrar direto também, né? Vou depósito. Por aqui, se a gente entrar por aqui... A gente pode... Ir pela alavanca. Tem uma porta nos fundos ali, pelo que parece. Ou a gente pode simplesmente lutar com esse... Com essa vigília, né? A gente já tá forte. Já consegue peitar um dele sozinho. É. Acho que vamos fazer isso, então. Deixa eu aproveitar aqui pra deixar um save... Marotíssimo. Um save bem salvado. Aí. Olha lá. Tentar convencê-los de que está no lugar certo. Vamos ver. Me enviaram para a patrulha, pois houve relatos de que a gente teve que se infiltrar. Putz, não deu por um, velho. Vamos usar a inspiração. Ó, aí sim. Congratulados, você tem convidado eles de dar acesso. Agora o que? Nem tão infalível assim. Conseguiu, conseguiu. Muito bom. Parece que as regras não mudaram na sua presença. Não, filho, vamos convencer. Ah, velho. Aí, ó. Tá bom, filho, dá licença. Vamos lutar, vamos lutar. É o jeito. É o jeito. Vai ter que lutar com esse vagabundo aí. Ah, mano. Errei. Putz, errei. Essa porcaria de câmera, velho. Isso aí me lascou agora. Ainda está respirando, apesar de tudo. Mano, no próximo turno, velho. Será que a gente consegue levar ele, velho? Ah, ele vai explodir, velho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Mano, mata, 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 mata. O que está aqui? O que está aqui? Não, hein, rapaziada. Manda real para vocês. Só tem ele e tal. Vamos fazer aquele negócio lá da armadura. Organiza. Mano, acho que está com o Astario mesmo, né? Está com ele. Aí, aqui, vem para o Umbrauma. O que é o próximo? Eu só gasto a inspiração à toa ali, mano. Fiquei bolado com isso. É isso. Todo mundo de vida cheia. Esse bichinho aí está com a vida desse jeito. Vai fazer o quê? Não tem tempo para descer. Vou fazer isso aqui nele. É isso. Puxa. 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 Rapaziada. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Nossa, rapaziada. Meu Deus, o que foi isso? Eu sei o que foi, hein, mano. É um sinal para a gente estar encerrando o vídeo, meu povo. Meus manos. No próximo vídeo, a gente entra aqui na função da Vigília de Aço e, velho, vamos só paulada. Vamos resolver, vamos fazer acontecer aí, mano. Vamos explodir essa jossa inteira. Beleza, meus manos? Muito obrigado para todo mundo que assistiu até então. Se você curtiu o vídeo, mano, deixa o like. Se você está curtindo como está a série, mano, comenta aí. Se você quer contribuir aqui para ajudar o canal, mano, vem a descrição. Está tudo lá, mano. Ajuda a nós aí que eu vou ficar trazendo mais vídeo para vocês. Beleza, meus maninhos? Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até então e todo mundo que está ajudando aqui o canal. Um beijo e um queijo. E eu fui. E tchau. 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 Obrigado.